É, oi, boa madrugada pra você. Bem, eu não consigo dormir, eu não tenho nada pra fazer, então eu decidi que vou abrir o meu diário da madrugada. Eu já me certifiquei de que minha mãe tá dormindo e que ela não vai me pegar usando o tablet de madrugada. Bem, o que vai rolar nessa live? Estavam me dizendo que não pode abrir o YouTube às 3 da manhã, mas né, esse barulho no fundo é minha irmã roncando. Sim, minha mãe e minha irmã roncam, você consegue imaginar como são minhas noites? Uau, seis pessoas existindo, isso é incrível, valeu gente! Dá um jeito na sua irmã barulhenta. E o que você quer que eu faça é que eu coloque uma calcinha na boca dela? Pronto galera, peguei todas as calcinhas do armário, hora de trollar minha irmã. Ai! Mãe, o que que é isso? É, é o que acontece no YouTube às 3 da manhã, chuva de calcinha! O que tá fazendo? Guardando provas pra quando eu for reivindicar com a mamãe direito de ter meu próprio quarto. Ah, tá... Ah, não! A minha live tava com 6 pessoas e agora são 3! Parem de sair galera, por favor, o que eu preciso fazer pra vocês ficarem? Não! Pera, pera aí, eu vou passar todas pra alguém. Deixa eu pensar, vou ligar pra Amy. Hum, alô... Alô moça, queria te fazer uma pergunta. Hã? O quê? A sua geladeira tá gelando? Anima, você sabe que eu tenho o seu número salvo aqui, né? Enfim, esse foi o melhor trote que eu já passei na minha vida. Ainda temos duas pessoas assistindo, que bom que eu fiz vocês ficarem! Não, não pode ser, mas uma pessoa saiu! Ah, já chega! Eu não levo jeito pra isso, acho que eu nunca vou poder vender PEC da orelha do meu gato. Adeus, mundo cruel! Mas que barulheiro é essa aí, hein? E por que você tá mexendo no celular essa hora? Agora sim, adeus, mundo cruel. Essa foi a melhor live que já assisti na minha vida. E a tal eu já sei se ok. E aí... E aí... E aí... E aí...